Não sei se vale a pena Ser mocinho nessa prisão Se o bandido com tanta beleza Só a salte machuca meu coração Não consigo ficar parado Esperando que o sim vença o não E com os olhos cheios d'água Faço coisas que fogem da razão Vejo no mar e na lua As razões para prosseguir E o sol me acordando bem cedo E dizendo não vá desistir E como um embriagado Surrado, mergulhado em tua paixão Eu procuro de novo o bandido E entrego meu coração Meu coração Onde temos que sonhar Pra alcançar E acreditar Com amor Eu ando pelas ruas Eu vou pra qualquer lugar Eu vejo o mundo inteiro E não vejo como quando hoje vou chegar Eu ando pelas ruas Eu vou pra qualquer lugar Eu vejo o mundo inteiro E não vejo como quando hoje vou chegar Eu ando pelas ruas Eu vou pra qualquer lugar Eu vejo o mundo inteiro E não vejo como quando hoje vou chegar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto